Se eu não jogasse vôleibol, eu estaria abatendo o boi Se eu não jogasse vôleibol, eu estaria É que o tempo que a gente perde pra descansar Eu gastaria com paraquedas ou krav maga O paraquedas é pra cair, pra pagar, pra me defender Do que a vida atira em nós, nós Eu preciso é respirar e contar até dez Se eu não rimasse nada a ver Eu não teria o que falar Se eu não rimasse nada a ver Eu não teria Se eu não jogasse vôleibol, eu estaria abatendo o boi Se eu não jogasse vôleibol, eu estaria É que o centro do universo só tem ETs Os ETs que dirigem os avião espacial Paraquedas é pra cair, pra pagar, pra me defender Do que a vida atira em nós, nós Eu preciso é respirar e contar até dez A vida não é muito fácil A vida não é muito fácil Eu me esforço pra aprender a viver A vida não é muito fácil A vida não é muito fácil Eu me esforço pra aprender a viver A vida não é muito fácil A vida não é muito fácil Eu me esforço pra aprender a viver A vida não é muito fácil A vida não é muito fácil Eu me esforço pra aprender a viver Eu me esforço pra aprender a viver